Olha aí rapaziada, o tamanho dessa italiana que eu achei Tá cheio de mel galera Várias capas de mel muito grande rapaziada Pensa numa italiana grande viu Eu vou em casa rapaziada, eu vou buscar o fósforo E vou fazer uma fumacinha pra tirar o mel dela aí Italiana medão hein Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal rapaziada Daquele jeito na mata, bora tirar uma abelhazinha aí, levar o mel pra casa Bora ver se a gente vai conseguir tirar Vou mostrar pra vocês aí rapaziada Italiana que eu achei Italiana grande viu galera Aqui no outro açude, açude de cima Olha aí rapaziada, tô fazendo fogo aqui ó Como vocês podem ver Tentar fazer uma fumacinha aqui A abelha tá ali ó Vou deixar o tripé lá perto Que é pra vocês poderem acompanhar na hora que eu tinha tirado o mel Eu não posso falar muito não Porque se eu falar, pode se assanhar Antes de eu fazer a fumaça aqui rapaziada Já já eu volto aí com vocês Tchau 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 Olha aí rapaziada Trabalho finalizado Consegui tirar a beiazinha aí ó Tem uma ferroada nos dedos Mas tá aí galera ó Quatro a seis litros de mel aí galera Um balde cheinho ó Tem muito saborado Tem muito fio mas Mel aí tem mais do que sabor aí fi Demais rapaziada Pegar o beca agora Pra casa E é isso aí rapaziada Deu certo Tirei a beiazinha Pra levar o mel pra casa Se você curtiu o vídeo Esmaga o dedo no like Que não é fácil não viu rapaziada Como é que tá o dedo do homem aí ó É nóis Tamo junto